Um adolescente se apresentou à polícia assumindo um assassinato atribuído a um jovem maior de idade preso na noite dessa segunda. Ele estava com uma arma que a polícia acredita ser a do crime cometido em Sabará, na região metropolitana da capital. A polícia chegou até Gleison Nascimento Pereira, de 19 anos, conhecido como Socreison, depois de denúncias de que ele seria o autor de um assassinato ocorrido na última sexta-feira. Na casa dele, os militares encontraram esse revólver calibre .38, uma das armas usadas para matar Tiago Ricardo da Silva, de 29 anos, que tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. Tiago morava na mesma vila em que Gleison vive, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi morto com sete disparos de revólveres calibres .38 e .32. Mas no momento em que o suspeito estava sendo preso, nessa segunda-feira, um adolescente apareceu e disse à polícia que seria ele, e não Gleison, o autor do homicídio. O menor, que tem 15 anos, contou ainda ter se irritado depois de ser agredido por Tiago. Ele entregou à PM a segunda arma do crime, que estava enterrada. Ele disse para nós, assim, se Tiago estivesse vivo hoje de novo, ele mataria de novo, sem nenhum ressentimento. O nosso intuito nos leva a pensar que o menor, por saber que a lei é mais branda para ele, ele pode estar livrando, sim, o maior de idade.